Oi, pessoal! Aqui é a Lorena Gontijo e eu venho mostrar uma técnica de ganache pra vocês, tá? Esse é um bolo de 15 cm por 10 de altura, com recheio de ninho. Esse ganache que eu tô passando no nosso bolo, ela é uma ganache com 20% de creme de leite, tá bom? Então, como é feita, gente? Esse é um chocolate fracionado e ele é um chocolate meio amargo. Sempre dê preferência pra fracionado o meio amargo mesmo, ok? Gente, quando você coloca o creme de leite ou até mesmo a água, ele vai dar uma suavizada, não vai ficar tão amargo, tá bom? Então, pode fazer tranquilamente que vai dar certinho e vai ficar saboroso. Eu tô colocando aí, gente, ah, em questão dos 20%, vamos lá. Se você colocou 100 gramas de chocolate, você vai colocar 20 gramas de creme de leite e assim por diante, tá? Um quilo de chocolate, 200 gramas de creme de leite. Nesse bolo de 15 cm, eu gastei 600 gramas de chocolate, tá? Chocolate meio amargo, fracionado, ok? E eu fui passando aí, aos poucos, no meu bolo e fazendo o acabamento. Sempre acertando com a espátula em L. Essa espátula, realmente, eu acho ela muito necessária nesse tipo de trabalho, porque foi bem mais prático, mais rápido eu tá fazendo com ela, tá, gente? Ela vai tanto removendo o chocolate em excesso, quanto acertando aquele chocolate que, às vezes, tá faltando um cantinho. Aí, acaba que a própria espátula leva essa quantia que tá faltando em algum canto, tá? Então, essa espátula, gente, tanto pra fazer quinamento em bolo de chantilly, ou até mesmo em bolo esse comum de ganache, é muito prática. Eu gostei bastante de trabalhar com ela. Sempre lembre de quando você for trabalhar com ela, você está com a espátula, você firma a espátula bem na sua bandeja. Pode observar que a minha bandeja, gente, fica sempre limpinha. Por quê? Porque eu firmo essa ponta dessa espátula, essa base dessa minha espátula na bandeja, e depois vou girando. Olha aí, pra vocês verem, ó. Eu passo bem firme na minha bandeja. Por quê? Porque aí, ela fica certinha no ângulo certinho de 90 graus em relação ao meu bolo. Então, fica bem mais fácil de fazer esse alisamento, tá? E aí, você vai tirando onde precisa, ou vai colocando aonde também tá precisando, tá? Gente, existe também a ganache feita com água, 10% de água, tá? Eu sinto que ela fica mais firme, tá? E ela é um pouquinho diferente de trabalhar com essa aí. Essa aí é um pouco mais macia, ela é um pouco mais maleável. Eu sinto que a ganache feita com água, com 10% de água, ela não é tão simples de trabalhar. Ela não é tão maleável quanto essa, tá? Mas ela é interessante, sim, também, pra vocês estarem dando uma olhadinha e fazendo o teste pra vocês. Vocês... é bom que vocês façam o teste pra saber qual tipo de ganache que é melhor pra vocês. Tem essa 10% com água, tem a de 20% creme de leite, a de 40% creme de leite. Eu gostei bastante dessa textura que eu tô mostrando pra vocês. Ela é fácil. Se você quiser fazer trabalho com espátula, em vez de ser espatulado reto, você fazer um espatulado de ondinha ou alguma coisa assim, é só você deixar a sua ganache ficar mais durinha. É só você esperar realmente a ganache, com o tempo, ela vai ficando mais firme. Vocês vão ver, eu vou mostrar aí pra vocês nessa aula, que com essa mesma quantidade de creme de leite, com essa mesma quantidade de chocolate, você consegue, com essa proporção, você consegue fazer trabalho de bico e trabalho o mais difícil, que é o de rosa, tá? Então, quanto mais tempo você deixa a sua ganache parada, ou que você deixe ela descansando, mais firme ela vai ficando, tá? E, gente, uma coisa que eu fiz foi colocar nesse momento, era uma das últimas camadas que eu tava passando no meu bolo, eu levei esse bolo pra geladeira e deixei ele um pouquinho na minha geladeira descansando, tá? Pra ele ficar mais firme, pra eu conseguir realmente fazer a quina bem certinha, pra deixar ele com o enquinamento bem certinho. Então, seria uma das últimas vezes que eu ia tá passando o meu chocolate no meu bolo, tá bom? E agora, eu fui aí acertando, vocês podem observar que agora a ganache já está bem mais firme, ela já tá numa textura bem diferente, mais firme. E, gente, a ganache às vezes faz, na hora que você coloca no bolo, faz alguns buraquinhos. É só você ir preenchendo esses buraquinhos e tá passando a sua espátula, tá? Não é tão complicado, é mais complicado ficar vendo do que fazer. Realmente, não é. Eu achava que trabalhar com ganache era um bicho de sete cabeças e não é, tá bom? Agora, eu vou tá puxando aí as minhas quinas. É bem mais fácil de fazer quina, tá, gente? Nossa, é absurdamente mais fácil de tá fazendo quina. Sempre lembrando de passar a sua espátula e limpando ela, tirando toda a sujeirinha da sua espátula, tá? Isso é bem importante pra que vocês deixam, quando você volta com a sua espátula no seu bolo, não esteja com chocolate pra que deixe o seu bolo desregular, né? Deixe o seu bolo, suje o seu bolo com a ganache que está na sua espátula, tá bom? E olha como tá lindão, gente! Eu amei demais a textura que ficou, a forma que ficou. E agora, a gente vai fazer a... a gente vai colocar umas pedrinhas na base do nosso bolo. Gente, sempre lembre de limpar muito bem a bandeja, tá? Lembre-se de deixar bem certinho. Olha como ficou linda a nossa blindagem, tá? É, realmente, trabalhar com ganache, a gente acha que é um bicho de sete cabeças e não é. É até bem mais fácil do que eu imaginava. O chantilly, eu acho que foi mais difícil aprender com o chantilly do que a questão da ganache, tá? Porque a textura dele é muito bacana. É, principalmente essa proporção, eu gostei bastante. Então, agora, gente, eu vou tá pegando um pouquinho da nossa ganache, só um pouquinho da ganache, e vou tá passando na base do nosso bolo e pregando esse confeito, é, que eu vou mostrar aí pra vocês. Ele é como se fosse um granulado quadrado, tá? Ele é uns quadradinhos de chocolate. Então, eu fui passando, peguei um pouquinho da própria ganache, passei na base do meu bolo, olha lá, só pra pregar realmente esses quadradinhos de chocolate. E agora, eu fui fixando aí, eu tava vendo que com o dedo tava demorando demais, aí eu simplesmente coloquei um pouquinho do granulado na base da bandeja, e depois eu fui empurrando, foi bem mais prático de tá colocando o nosso chocolate, tá? E aí, bora fazer esse detalhezinho aí, gente. Essa ganache, ela vai servir realmente só pra segurar esses quadradinhos de chocolate. Você pode tá colocando ela, fica bem mais fácil de colocar com essa colherzinha de silicone, né? Essa espatulazinha de silicone, porque ela já vai acompanhar o que tá no nosso bolo, tá? O jeito que tá no nosso bolo. Eu misturei álcool de cereal com o pó rosé e fui passando por todo o nosso bolo, gente. Eu borrifei com a bombinha, esse pozinho, em questão da proporção, gente. Eu coloquei dois dedinhos de álcool de cereal, ou solução alcoólica, para uma colherzinha de pó, tá? E fiz isso por todo o nosso bolo, eu fui borrifando por todo o nosso bolo. Olha que lindo que vai ficando o bolo, gente. Daqui a pouco, a gente já vai colocar também os pontos de luz nesse bolo. Esse bolo, gente, vai ter bastante chocolate. Ele vai ter a flor de chocolate e ainda o número de chocolate. E agora, bora fazer flor, tá? A textura, gente, fica bem firme, tá? Assim que você espera ele um pouquinho, ela vai ficando mais firme. Cada vez que você espera um pouco mais da sua ganache, ela vai ficando cada vez mais firme. Eu fiz aí duas rosinhas, eu coloquei uma na parte de cima e uma na lateral do nosso bolo. Gente, não é tão complicado assim fazer com a ganache, a rosinha. Realmente, a gente tem que encontrar a textura do chocolate legal, tá? Porque como ele vai ficando mais firme conforme vai descansando, você tem que achar aquela textura bacana pra você tá fazendo. Nesse caso aí, não é tão interessante fazer com aquele bico que eu mostrei pra vocês, que eu comprei no Mercado Livre. Ele é mais interessante fazer com o bico 124 ou 127. Por quê? Porque ele é um pouquinho mais aberto. Então, facilita bastante pra gente tá trabalhando. E olha como ficou linda a nossa rosa. Gente, eu fiquei apaixonada pelo fato da gente poder colocar a rosa no nosso bolo, aonde a gente deseja. E depois a gente pode tirar e tá colocando ela em um novo lugar. Por quê? A rosinha vai ficando dura. Então, fica bem fácil de você tá pegando ela e colocando ela um pouquinho mais pra direita, um pouquinho mais pra esquerda. Eu gostei bastante mesmo dessa questão, tá? Coloquei aí o número de chocolate e agora eu tô dando uns pontos de luz no meu bolo. Eu peguei rosa seco, também da FAB, e fui colocando pontos de luz no meu bolo. Por quê? O meu bolo tava praticamente de uma cor só. Então, eu queria dar alguns brilhos, algum ponto de luz no meu bolo. Então, eu peguei um pozinho mais claro pra gente poder fazer essa brincadeira de luz, tá bom? E olha como tá lindo o nosso bolo, gente. Ficou uma textura bacana de partir. Fica muito bonito. Ele fica um bolo mais fino, mais saboroso de tá comendo. O fato de ser um chocolate meio amargo, gente, não é... O chocolate meio amargo, fracionado, ele não é tão amargo. Então, fica bacana, fica gostoso de tá comendo, tá? Não precisa... Ah, eu vou fazer ao leite. Não dá certo nessa proporção, nem dá certo com o chocolate ao leite, tá? Ele realmente fica bacana com o chocolate meio amargo. E olha que lindo que ficou o nosso bolo. As nossas flores de ganache. Todos os detalhes do nosso bolo. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa aula. Um beijo e até a próxima aula, gente. Tchau. Eu amei trabalhar com ganache.